Eu vou caminhar, olhei, velhos levam minhas sacolas Eu vou apontar, apontei, apertei essas peitolas Menin zigue-zague, o de azul é o senhor Miyagi Kamehameha, homem invisível, encoxei Esse é o pomba, gira, e no de azul desceu Exu Unha bem feitinha, e eu jogando Candy Crush Mas que correria, e sua blusa vai combinar com meus ternos Rosinha, me dá a mão e toma logo esse café A mão, 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 a mão Tá amarela, cheira, e? Rabo, rabo, rabo Sincronia de cabelo Bajo, babajo Bajo, as criancinhas atuam bem Vou massagear, careca pra que secador Agora é só puxar, sexo gay é com esses dois Era pra jantar, mas o i-volando incorporei Carlinhos a guiar, pegadinha do SBT Mostra a suadinha, mostro peitos, uma bike e meu nariz Passou a toalhinha, vou te dar o meu casaco Leve na lavanderia Tô malhando para perder, pra perder barriga Pose que hein, toalha do cabocaiu Ha, 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 soprando, sussussussussussugando Tô, 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 correndo Minha roupa eu já troquei Cano 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 Os canos d'água eu furei Mano, ma-mano Mano, sumiram com os coreanos Eu experimentei Só que eu não gostei Sei que nem você, Mabeski Olha que bravesa Eu atuo na mesa Domina japonesa Sim, sila, sila Água fria Malandro, meu sapato eu não molhei Mano, ma-mano, mano Traz e volta os coreanos Vem, vem, vem Dança gay na linha de trem Oito vídeos pra vocês Michael Jackson japonês